E aí, mano! Vai, 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 vai! Vem, vai, mano! Não é impossível ser feliz depois que a gente cresce. Só é mais complicado. Como você chama? Irmã, irmã. Pedro, você já foi em puta? Nunca fui, não. Por que você está me perguntando antes? Primeira vez, né? Não, imagina. Tudo isso a gente não trouxer. Eu não quero casar, é a maior burocracia, mas eu vou ter três filhos. Dê esses beijos que a gente não sabe o que está acontecendo. Você está ficando com o Beco? Esse é o problema meu. Ele pega todas as meninas, Carol. Mano, eu estou com 15 anos, imagina com 30. Vou poder ter um mega arquivo, como todas as que eu já peguei. Não, ninguém quer saber quem espalhou as fotos. Todo mundo só quer as fotos da Valéria Pelada. Você quer saber o endereço do inferno? O inferno não é aqui. Eu acho que os meninos têm que mudar dessa escola. Está todo mundo com medo de ser os lados da vez. Se a galera da escola ficar sabendo da história do papai, a gente está ferrado. Ou você enfrenta, ou você amarela. Que música que você quer tocar? Vocês têm que duvidar de tudo. Duvidar do livro, duvidar de mim. Desce alguma namorada e para de ficar vendo sacanagem. Agora o tempo pode passar Agora o tempo pode passar Continua a duvidar. Para mim, você ainda é virgem. Você tem que bosta, hein? Você ainda é virgem, mano? Você ainda é virgem.